Meus queridos e minhas queridas, vamos tratar do processo de seleção de pessoas no mercado privado. Vocês devem imaginar o seguinte, ah, tá falando do mercado privado, vai ser fácil, vai ser tranquilo. É, nós temos alguns detalhes, vocês sabem que o conhecimento sempre se atualiza e nós precisamos nos manter sempre no topo aí na preparação dos concursos na área da psicologia. Hoje em dia temos algumas informações novas e eu vou querer que vocês complementem alguns pontos da apostila de vocês. Aqui a apostila, claro, do Psicologia Nova. Primeira grande coisa, como é que é a seleção no serviço público? Eu não vou nem falar da seleção no serviço privado porque vai demorar meia hora, vocês vão ver. No serviço público, como é que acontece a seleção? Concurso. Temos o recrutamento, que é a abertura do edital, e temos o processo da seleção, que é a aplicação da própria prova. Na aplicação da prova, nós escolhemos ali, nós conseguimos selecionar o melhor candidato. Professor, mas o concurso público não seleciona o mais preparado. É um problema, é uma distorção do processo de seleção nos concursos públicos brasileiros. Deveria selecionar o mais competente. E aí nós temos, claro, severas críticas porque seleciona aquele cara mais sabido, como a gente diz na minha terra. Não é aquele cara melhor preparado para o trabalho, é o mais sabido. Não tem problema. Você quer passar, independente de você ser o mais sabido ou o mais competente, vamos trabalhar junto aí até nós chegarmos nesse resultado final. Vem comigo então, a partir de agora nós vamos trabalhar com o processo de seleção de pessoas. Seleção de pessoal está dentro de agregar pessoas junto com o processo, aliás, o subprocesso de recrutamento. Agregar pessoas. Seleção de pessoal é o processo de escolha do profissional que melhor ocuparia o cargo vago na organização, através da comparação das características pessoais e profissionais do candidato com as exigências do cargo. Opa, baixou a mãe de Ná aqui, questão de concurso já falando sobre isso, então, seleção de pessoas é um processo de ordenamento dos melhores candidatos. Professor, mas está escrito comparação. Está certo, está certo. É comparação, é ordenamento, é de exclusão de pessoas. Às vezes nós temos um processo de seleção de ninguém selecionado. Isso acontece. Comparação, ordenamento, hierarquização, vale. Tudo vale aqui dentro. Contanto que a gente escolha a pessoa adequada. Eu acabei de falar para vocês que, às vezes, nós temos um processo de seleção onde ninguém é selecionado. Mas, professor, obrigatoriamente não deveria pegar o menos pior. Não, isso é concurso. Em concurso público, nós estamos lá resolvendo as assertivas. Às vezes, nós escolhemos a menos errada. Vocês sabem disso. Mas, claro, estou fazendo um paralelo aqui. Mas, para concurso, podemos ter seleção sem ninguém sendo selecionado. Ok? Vamos entender, então, como é que é esse processo de seleção de pessoas, essas etapas. Primeira coisa, nós precisamos definir o que o cargo requer. O que esse cargo requer. Para entendermos o que o cargo requer, nós precisamos voltar um passo. Nós precisamos das especificações do cargo ou competência desejada e análise da seleção do cargo. Esses dois itens vão estar dentro do famoso perfil profissiográfico profissional. As especificações do cargo ou competência desejadas e análise da inscrição do cargo vão estar dentro do perfil profissiográfico profissional. Que vocês devem ter assistido no nosso vídeo de recrutamento já. No perfil profissiográfico profissional, nós temos o que o cara vai fazer, como vai fazer com quem, quais são as competências de acesso para que ele chegue, de fato, naquele cargo. O perfil profissiográfico profissional vai dar luz, não só ao recrutamento, como também ao processo de seleção de pessoas. Ok, fiz isso e aí eu defino o que o cargo requer. Eu vou juntar de um lado, então, as características do candidato e o que o candidato oferece. Vou entrar aqui dentro dessa black box com as técnicas de seleção e com os mandamentos legais, as organizações legais aqui que eu preciso, as normas. Perfeito? E aí faço esse processo de comparação, juntando as características do sujeito, da nossa assistente da área de recursos humanos, nossa colega. Vamos imaginar o nome aqui para ela, Márcia. Nossa colega Márcia está lá fazendo o processo de seleção de pessoas, ela estudou, ela tem talento para isso porque ela estudou. Ela não tem um dom à tona, ela estudou para isso. Está lá aplicando e aí temos as demandas da própria organização. Aqui, ó, aqui estão as demandas da própria organização. Dessa comparação, nós temos o processo de seleção e, consequentemente, o próprio resultado. Quais são os modelos possíveis de seleção? Gente do céu, quase todo mundo que eu conheço esquece isso na hora da prova. E aí vem aquela questãozinha besta, simples, que você olha, maldita questão, como que eu errei? Erra, porque não prestou atenção. Não vai ser o seu caso. Presta atenção aí, menino. Dá uma olhada. Fecha o Facebook, fecha o WhatsApp. Temos quatro modelos possíveis de seleção de pessoas. Primeiro modelo de colocação. Nós temos um candidato, um candidato e uma vaga. Vou desenhar assim para que seja vaga. Vocês notaram que eu não sei desenhar. Porque dali é uma pessoa e depois é uma vaga. Desenhe isso no seu material que você não esquece mais. Seleção. Processo de seleção mesmo. Modelo possível de seleção por seleção. Vários candidatos e uma vaga apenas. Processo de classificação. Vários candidatos para cada vaga e várias vagas para cada candidato. Como assim? Opa, peraí. Vamos supor. Eu fecho Psicologia Nova e transformo a Psicologia Nova numa panificadora. Surtei. Deu vontade de trabalhar com panificadora para fazer os sonhos reais. Foi péssimo essa. Mas enfim. Estou lá com o meu panificador e tenho umas 200 currículos. Da galera que mora aqui perto. Tem que morar perto. Não dá para ser online não. Da galera que mora aqui perto. E aí pego esses 200 currículos e tenho 30 cargos. Diferentes. A pessoa que vai amassar o pão. O vendedor. O gerente. O administrador. Enfim. A pessoa que vai trabalhar na limpeza. Eu vou selecionando. Triando essas pessoas. Organizando. Para cargos específicos. E aí dentro desses 20 cargos. Vamos imaginar que temos uma variação. Sei lá. 4, 5 diferentes. Eu vou hierarquizar essas pessoas. De acordo com esses cargos diferenciados. Se não ficou claro. Vai ficar claro agora com um desenho. Por isso que é bom desenhar de vez em quando. Temos vários candidatos. Aqui. Vou colocar esses candidatos meio que bagunçados. Em vários locais. Em várias situações. E aí nós temos cargos diferentes. Cargos diferentes. Ok. Em um mesmo processo. Cargos diferentes. Deixa eu ver. Pronto. Esse cargo daqui é assim. Esse daqui já tem uma bolinha do lado. Já são cargos diferentes. Então esses dois concorrem para esse cargo daqui. Esses outros dois para cá. Temos por último o modelo de agregação de valor. Se as competências individuais agradarem. Será admitido. Sabe aquela. Aquela história que muita gente coloca nas palestras. Olha. Eu fui para uma empresa e não tinha o cargo. Mas eu mostrei lá. Eu fiquei um tempo acompanhando o dono da empresa durante um tempo. E aí conversando com ele. Não tinha cargo. Ele arrumou para mim um cargo. Ele viu que era bom. Que eu era interessado. Que eu gostava daquilo. Que eu queria crescer com a empresa. Que eu iria defender a empresa. Arrumou um cargo para mim. No início ganhava um pouco. Mas depois eu cresci. E aí me desenvolvi. Enfim. Tenho minha própria empresa. Ou comprei a própria empresa. Parece balela. Mas às vezes isso acontece. Acontece a partir desse modelo. A pessoa olha. A Márcia lá da área de recursos humanos. Ou o dono da empresa. Acaba olhando para a pessoa. O talento dela. E diz. Olha. O sol brilhou para você. É Romário. É o paradigma de Romário. Deus olhou para o Romário e disse. Você é o cara. É o caso aqui. A dona da empresa olhou para o sujeito e disse. Olha. Você é a pessoa que eu quero trabalhar. Que trabalha comigo. Vem para cá. E o cargo é criado para aquela pessoa naquela situação. Combinado? Esse é o último modelo. Quatro modelos. Você tem que saber isso. De frente para trás. De trás para frente. Quais são as etapas da seleção de pessoal? Gente. Vamos pensar o seguinte. Toda vez que nós falarmos em etapas dentro da área da gestão de pessoas. Nós vamos ter uma sequência óbvia. Levantamento de informações. Planejamento. Definição da coisa. Desenho. A atuação. A execução do planejamento. Depois a avaliação. Deu certo? Não deu certo? Como é que a gente acompanha esse sujeito? Não vai ser diferente aqui. Se liga aí. Esse modelo. Planejamento. Fase onde são definidos os critérios que irão orientar o recrutamento e a seleção. Nesse ponto nós fazemos o levantamento da política organizacional, da descrição do cargo, das atribuições e responsabilidades de cada cargo. E aí colocamos aqui dentro da seleção, na visão mais atual, a triagem de pessoas. Há um problema aí, saber onde é que fica a triagem, se é uma etapa da seleção de pessoas ou é uma etapa entre o recrutamento e seleção? Eu costumo colocar aqui dentro. Acredito que estatisticamente seja o mais indicado para questões de concurso. Meu papel aqui não é ensinar para a vida, viu? É ensinar para concurso público. Coloquei a triagem aqui dentro, que consiste no levantamento das pessoas advindas do recrutamento. É o levantamento de currículos. Aí está lá, a Márcia está trabalhando na área de gestão de pessoas direitinho, recebeu 100 mil currículos. E aí o assistente dela, o José, está lá o Zezinho, está lá triando. O cara pegou e não escreveu certo no currículo dele. Rebola fora. Fez um origami, não está apresentável. É feio para caramba. Tem um olho aqui, outro aqui. Manda fora. Você está achando que tem que ter esse We Are The World no processo de seleção? Gente, é carnificina. O processo de seleção é carnificina. Vocês sabem disso. Tem que estar apresentável, sim. Ah, fulano de tal. E uma questão polêmica. Eu não vou falar do meu posicionamento. Você já sabe. Provavelmente, você já me conhece há um bom tempo. Mas, um breve parêntese. Acompanhei um processo de recrutamento aqui para uma empresa que trabalhava com seguros na cidade onde morava. E aí, dentro dessa empresa, um dos currículos lá, a pessoa se identificar, estava tudo direitinho. E aí, o nome dessa pessoa foi pesquisado no Serasa. Em tese, não é possível fazer isso. Não é possível discriminar pelo fato dela trabalhar, dela ter dívidas de montante, às vezes, superior até à própria empresa. Mas, acabou sendo descartada e tal, porque ela ia entrar num cargo de gestão financeira da própria organização. Acontece. Gente, no mundo real, a selva é outra. Sem mimimi, sem bandeirinha aqui. Ah, mas por que não deveria? Não sei o que. Passa no seu concurso, depois você levanta a bandeirinha. É bem mais cômodo, bem mais coerente. Ou não. Beleza? Por enquanto, a gente segue aqui no mundo lindo dos concursos. Temos, depois dessa triagem de pessoas, a aplicação de técnicas da seleção de pessoas. Está lá o José, então. Das 100 mil pessoas, ficou com 12. Não é difícil? Você acha que é difícil? Não é difícil, não é difícil. Chegou aos 12 currículos. E aí, ele vai orientar lá a Márcia, vai dizer, Márcia, tem essas 12 pessoas aqui, agora é contigo. A Márcia vai aplicar as técnicas de seleção de pessoas. A análise de currículos, testes de conhecimento, testes psicológicos, entrevistas, testes práticos, técnicas situacionais, entrevistas situacionais, dinâmicas de grupo. Por exemplo, essas são as ferramentas, opa, essas, gente, são as ferramentas da seleção de pessoal. Falou em ferramentas? São essas aqui. Acabou. Tá? As ferramentas são aplicadas dentro da execução do processo de seleção. Assim como as ferramentas do recrutamento são aplicadas dentro do processo de execução do próprio recrutamento. São os locais nos quais eu vou anunciar a vaga. Maravilha! Consolidação de dados. 12 pessoas consolida os dados. Organização de informações da publicação do resultado final. Feedback para os entrevistados e um resultado para a organização contratante. Eu entrego isso, geralmente, na forma de um documento ranqueado. Olha, para esse cargo daqui, vai que eu escolho vários cargos. Para esse cargo daqui, a lista das 12 pessoas é essa daqui. Indicamos essa primeira pessoa e tal, vamos ver se dá certo. Mas, será que acaba por aqui? O processo termina na consolidação de dados? Para fim de concurso termina, gente. Mas, mas, eu já vi questão falando o seguinte. Essa classificação do próprio Chevenato. Então, ele parou por lá, nós paramos também. Eu já vi questão muito má, muito ardilosa. Aliás, muito boa, muito legal, mais inteligente que a própria visão do Chevenato. Falando o seguinte. Uma forma de garantir que o processo de recrutamento e seleção deu certo é entender a continuidade do trabalhador dentro da organização. É verdade. Então, o sujeito, você trabalha na área de recursos humanos, você quer ter a certeza de que a seleção deu certo, veja se o sujeito permaneceu no cargo ali depois de dois anos. Aliás, permaneceu no cargo? Não. Sem preconceito. Se o cara quiser mudar de cargo dentro da organização, pode. Permaneceu na organização durante dois anos? Permaneceu, sei lá, durante um ano? Não tem o tempo certo. Mas, se ele permaneceu, beleza. Se os conflitos organizacionais aumentaram depois da entrada dele, e a culpa foi dele, o processo de seleção não deu muito certo, não. Se foi preciso gastar muito com treinamento, o processo de seleção, recrutamento e seleção, também não foi muito preciso. Então, todos esses indicadores de validade, anote aí, todos os indicadores de validade do processo de recrutamento e seleção vão ser dados ao longo do tempo do trabalhador dentro da organização. Eu não vi você anotar, tem que anotar mesmo, viu? Não é brincadeira, não. Vamos lá, então, falar um pouco das ferramentas de seleção de pessoas. A análise de currículos é útil para a obtenção de informações do candidato, porém, é uma técnica bastante limitada em função tanto da falseabilidade das informações ali apresentadas, quanto pela dificuldade de mensuração da real competência alegada. Eu posso falar que na minha época, quando eu estava desempregado, terminando psicologia, quando terminei psicologia, eu imprimi um bolo de currículo. E saí entregando, passava em todas as lojas, todas as lojas, passei num shopping inteiro, na cidade do Natal, e aí saí entregando loja em loja, trabalho com consultoria, assim, 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 assim. Estudei para isso, e aí bateu aquela frustração. Meu Deus, como eu sou tão bom! Porque a gente sempre se acha bom quando termina a faculdade. Hoje em dia, apesar de tudo que eu passei, eu digo, pô, falta muito ainda. E eu pensava, como eu sou tão bom e não consigo? Gente, a análise de currículos é um dos métodos mais falhos que tem. Por quê? Você, às vezes, elimina aquele candidato bom. Não era o meu caso, eu era péssimo na época, viu? Trabalhava, me esforçava, era aquele bonitinho, aquele cara arrumadinho, mas não era tão bonito ainda. Tinha um esforço danado. E aí, assim como aconteceu comigo, aconteceu com vários colegas meus. Todo mundo era rejeitado, 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 rejeitado. Tinha vaga lá, mas eles não conseguiam preencher. Por quê? Bom, isso depende de cada contexto, de cada tipo de empresa. Na análise de currículos, é fácil você mentir, você enganar. Inglês, quem nunca fez isso? Inglês, vai lá, mediano. Aprendi com Joel Santana. Espanhol. Sou, sou. E aí a pessoa acaba se enrolando. É fácil de falsear uma análise de currículos. Um processo de seleção. É que nem a aplicação de teste psicológico. Aliás, a avaliação psicológica. Você precisa de vários testes, várias ferramentas. Precisa utilizar a entrevista. Gente, na seleção de pessoas, é a mesma coisa. Você precisa de várias estratégias para garantir que não vai ser enrolado. A análise de currículos é útil para a obtenção de informações do candidato. Então, a entrevista de seleção, olha só. É a técnica mais utilizada nos processos seletivos. Tem um baixo custo, facilidade de aplicação, adaptação da técnica a diversas fases do processo seletivo e riqueza de informações, sensações e impressões sobre o candidato. Na entrevista de seleção, eu pego dados verbais e não verbais. Combinado? Dados verbais e não verbais. Na entrevista de seleção, a própria entrevista de seleção pode ser realizada em vários momentos. No início, lá temos 12 pessoas só para uma vaga. E lá no final, sobraram 3. Vamos fazer mais uma entrevista com outro foco. Eu posso ter várias dinâmicas, vários propósitos para entrevista de seleção. Ela deve ser utilizada como um recurso complementar do processo seletivo. Permite o contato face-to-face, famoso face-to-face, do entrevistador com o candidato. É uma caixa preta ainda totalmente desconhecida pelo entrevistador e a empresa. Eu não sei o que vai acontecer lá. Recomendação. Boa parte dos analistas no campo recomenda uma entrevista semi-estruturada. Então, tem diferença. Aquela entrevista mais estruturadazinha e tal, direciona e não permite com que a empresa conheça, sei lá, talentos ocultos do trabalhador. O cara, sei lá, resolveu um grande conflito, foi um grande líder, um grande negociador. Aí eu faço aquela minha entrevistazinha estruturada e isso passa adiante. O indicado, o ideal, o ideal é uma entrevista semi-estruturada, até para fins de concurso. Sim, já foi questão de concurso esse assunto. O Chavenato vai nos apresentar essa entrevista de seleção no modelo de caixa preta. Então, nós temos um entrevistador que vai tomar a decisão, será que ele passa para a próxima fase ou não. E o entrevistado que é uma caixa preta. O objetivo da entrevista de seleção é acessar essa caixa preta. A entrevista de seleção e as outras ferramentas também, não só a entrevista de seleção, tem como objetivo levantar essas informações. Quem é tu que vem até mim buscando entrar na nossa empresa? Então, como entradas dessa entrevista, nós temos as perguntas e os estímulos e como saídas, nós temos as respostas, reações e retroação. Retroação é a mesma coisa que feedback. Olha que bonitinho, podia ter escrito feedback, Chavenato. Escreveu retroação. Entrevista de seleção, então. Nós temos cinco estratégias que devem ser observadas. São cinco estratégias que o entrevistador está lá. Olha, quero saber se essa pessoa vai me enganar, vai me enrolar ou não. Eu tenho que estar atento, então, a cinco parâmetros. Quais são esses parâmetros? Autopromoção. Consiste em demonstrar uma imagem de competência, destacando as habilidades. Deve-se ter cuidado para que não se transmita uma imagem de arrogância e superioridade. Temos a exemplificação. É muito utilizado para expressar uma imagem de virtudes, opa, de virtudas, morais, como honestidade, lealdade e ética. Indica cuidados para não parecer hipócrita ou antipático ao querer passar uma imagem de perfeição. Insinuação é utilizada para ilustrar alguém como amigável e simpático. Não se trata de um desejo espontâneo de agradar aos demais, mas de algo feito para atingir um objetivo. Deve-se ter cuidado para não parecer bajulador. Suplicação visa transmitir uma imagem de desproteção. Oh, coitadinho, vou dar um emprego. Coitado, levantou uma bandeirinha e está lá. Isso, de verdade, isso aqui acontece. Todos eles aqui acontecem bastante. E é difícil, de verdade. Para concurso é fácil. Identificou, beleza, marcou. Na vida real é difícil saber quando o cara está exagerando demais ou não. O limite é muito difícil mesmo de ser encontrado. Na explicação, o sujeito visa transmitir uma imagem de desproteção, de necessidade e ajuda, visando gerar no outro uma resposta de proteção e auxílio. Implica o risco de ficar com uma imagem de fraqueza. Temos a intimidação. Consiste em transmitir uma imagem de ameaça e de agressão, tanto física como verbal. Ao contrário do desejado, a resposta gerada pode ser de revolta ou de boicote ao invés da submissão. Então, são comportamentos do entrevistado que nós devemos tomar cuidado. Com relação aos tipos de entrevista de seleção, lembrando, a entrevista é a principal ferramenta. Nós falamos agora há pouco numa frase, ah, deve ser um método complementar, mas é a alma. Deve ser complementado, não deve ser único. Não deve ser único. Só entrevista não dá, não vai dar certo, não. Entrevista de triagem ou de pré-seleção. Pô, professor, você colocou como etapa da seleção e aqui virou pré-seleção. Temos esse problema. Eu não vou resolver. Professor, ah, a Sombardo não vai resolver. A empresa psicologia nova não vai resolver. Você também não vai resolver. E a sua banca vai dar trabalho se ela cobrar isso. Na dúvida, coloca dentro da seleção. É realizado durante o processo de recrutamento. Então, opa, falei para colocar dentro da seleção e a própria frase me contradiz, me desautorizou. E agora? Agora a gente segue o que está no slide. Realizado durante o processo de recrutamento. Esse tipo de entrevista possui um caráter mais superficial que busca esclarecer alguns pontos do currículo do candidato, bem como analisar a forma dele se expressar. Pode ser realizado por telefone ou de forma presencial. Aqui quem fala isso é o xixi. X-A-V-N-A-T-O. Dou um exemplo. Estávamos aqui no psicologia nova procurando um atendente e aí liguei para várias pessoas. Olha, vai ter a seleção amanhã. Uma pessoa me chamou a atenção pela forma educada pela qual atendeu ao telefone. Já ganhou o ponto. Peraí, já entrou aqui, já fiz a triagem com ela. Ela entra. Outra pessoa foi pouco delicada. Ah, não, pode ser semana que vem. É que eu estou em uma festa e tal. Meu tio não vai deixar, não vai ter carro para me deixar. Foi embora, acabou. Já fiz a triagem no contato pelo telefone. Outro tipo de entrevista é a entrevista comportamental, também chamada de entrevista por competências. Permite avaliar as habilidades do candidato desenvolvidos ao longo da sua trajetória profissional, referentes aos cargos que ocupou. Entrevista comportamental avalia o repertório passado. Repertório passado. Então, o que ele fez diante de uma certa situação? A entrevista situacional trabalha com o repertório presente. Repertório presente. É a modalidade que conta com exercícios ou simulações de situações que podem ocorrer no cotidiano da função pretendida. Permite ao selecionador identificar como o candidato reagiria a tais situações. O selecionador deve descrever para o candidato uma determinada situação real e lhe pedir que descreva as ações e comportamentos que adotaria no momento. A descrição de situações pode envolver memorandos, relatórios, planos de ação, anotações ou textos que exemplifiquem o que ocorre no desempenho da situação. Ok. Gente, vamos pensar para fins de concurso. Eu não posso ir perguntando, e aí, o que você já fez? Me diga aí o que você tem de bom. A cara vai falando aleatoriamente. Isso é muito aberto. Eu quero, para o cargo que eu vou abrir aqui na nossa empresa, de, sei lá, negociador. O cara vai trabalhar com fornecedores, negociando contrato com os fornecedores. Eu quero saber de alguma situação no repertório passado dele, que ele tenha lidado com algum tipo de problema. Qual foi o contexto, qual foi a ação e qual foi a resposta, qual foi o resultado disso. Nós vamos chamar esse método de método CAR. Método CAR, contexto, ação e resultado. O ideal é que isso daqui seja entendido como uma entrevista comportamental. Porém, eu já vi autores falando que isso daqui também pode ser utilizado como uma entrevista situacional ou de simulação. No método CAR, eu pergunto algo do passado. Passado é comportamental, é entrevista comportamental. Agora, eu posso usar o método CAR no presente. Então, é entrevista situacional. Falando de tal, vamos imaginar que você esteja diante dessa situação aqui que você nunca enfrentou. Eu quero saber, o que você faria? Qual que você acha que seria o resultado? Fica ruim, fica adaptado, fica, na minha modesta opinião, quem sou eu para falar qualquer coisa? Fica forçado demais. Fica, mas já teve autor falando. Não lembro de questão de concurso. Até hoje, só vi questões de concurso colocando o método CAR dentro da entrevista comportamental. Maravilha, valeu o ponto. A gente segue. Temos a dinâmica de grupo, que consiste basicamente em colocar os candidatos reunidos em grupo diante de situações em que terão de demonstrar sua forma de reação diante dos outros e diante das tarefas apresentadas. Dessa técnica, algumas características devem ser facilmente observadas, como a liderança, sociabilidade, etc, etc. Aqui é do Gil, do livrinho, de um livrinho azul que nós temos aqui atrás. Um desses livros aqui atrás, enfim. Não vou procurar agora não, senão eu perco muito tempo. Eles começam a andar aqui atrás, eu fico doido depois, tentando botá-los de forma organizada. Gente, dinâmica de grupo, então. Nós temos diversas metodologias. Mas, professor, dinâmica de grupo não é um método científico. Quem que falou em ciência, gente? A gente está falando aqui em concurso. Então, se utilizar uma dinâmica de grupo, sei lá, jogando jogo de war, porque é legal, usando aquelas metodologias de escape para avaliar quem é melhor, quem é líder, a gente sabe, é tosco, mas é possível, é viável, ok? É ensacar vento, na minha modesta opinião, mas tem gente que gosta. Então tá, dinâmica de grupo, qualquer dinâmica vale, gente, qualquer dinâmica. Estourar um balãozinho lá com um palito de dente, por exemplo. É, dá vergonha ali, mas alguém recebe, às vezes, bem para fazer isso. Beleza? É útil, é utilizável, separa as pessoas, permite que as pessoas utilizem seu repertório interpessoal, suas habilidades sociais, liderança, comunicação, apoio. Mostra como as pessoas, às vezes, lidam com frustrações, com conflitos. Fantástico. Galera, é isso. Terminamos aqui essa nossa breve apresentação sobre esse tópico fantástico, que é o tópico seleção de pessoal. No serviço público, como eu falei, é o processo lá do concurso em si. Primeira etapa, segunda etapa, às vezes, outras etapas, discursiva, análise de antecedentes, faz parte. Curso de formação depende muito do concurso, beleza? Galera, é isso. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até as próximas aulas aqui no meu, no seu, no nosso, Psicologia Nova. Tchau, tchau.